Fala guerreiros, Faleza Rara, começando mais vídeo novo aqui no canal. E hoje, mais um vídeo que bizarroado com vocês. No vídeo de hoje, tá? Pra vir aqui compartilhar com vocês mais um desabafo de um guerreiro aí que passou pelo sistema do serviço militar obrigatório. Ele foi lá no nosso grupo do Discord, inclusive, se você ainda não entrou, beleza? Entra lá, cara, manda lá sua dúvida, pergunta, curiosidade, desabafo. Pode mandar lá no grupo que você vai ser respondido, tanto por mim, quanto pela galera que tá lá também, beleza? E, mano, é foda, cara, esse tipo de situação, beleza? E eu venho aqui compartilhar com vocês, por quê? Pra vocês verem também o outro lado da moeda. Porque sempre eu bati nessa mesma tecla, sempre falei essa mesma coisa e sempre vou continuar falando, beleza? Não é porque eu venho aqui influenciar você a servir o serviço militar obrigatório ou entrando aí como recruta ou até mesmo NPOR ou CPOR. Apesar de eu não falar muito dessa área, falo mais da área do recruta, né? Mas você tem que ser realista, tem que abrir os olhos. Não pode se deixar iludir completamente ou até mesmo jogar tudo pro ar. E, porra, se eu vou servir o exército, vou ser recruta e vai dar tudo certo. Não, cara, calma, não é assim. As coisas funcionam, beleza? Possa ser que no último minuto, cara, nos 45 do segundo tempo, você com o pé dentro e outro fora, pra poder entrar e começar a servir, possa ser que você seja dispensado. E esse é o caso aí do nosso amigo Lucas, do meu xará, né? Então, vou aí compartilhar o que ele mandou lá, beleza? E, rapaziada, quem se identificar também com essa situação, deixa nos comentários aí que eu quero saber, beleza? Então, vamos lá. O Lucas mandou assim, ó. Dá nojo de como funcionam as coisas no quartel. Desde janeiro, indo no quartel resolver minha situação no meu... Mano, essa vírgula ali não existe não, beleza, Lucas? Mas, bora continuar, né? No meio de fevereiro, me colocaram como reserva e me mandaram ir me apresentar. Hoje de novo, com tudo pronto, pra ficar direto. E, no final, me mandaram voltar pra casa. E se, entre aspas aí, né? Precisar, vão me ligar até sexta-feira. Gastei uns 400 com material, tendes, etc. Pra chegar na hora e fazer isso. Se vocês têm contato com peixe, vão atrás. Não adianta ser o melhor no TAF e ser o padrão. Fiz tudo certinho e teve gente que foi péssimo no TAF e sem as roupas padrão. E, mesmo assim, ficou porque tem peixe. Muitos estão ali pra fazer videozinho pra TikTok, com a farda ou pra status. Enquanto quem tem o sonho de servir ou precisa daquilo, estão sendo dispensados, né? Então, esse foi o relato e o desabafo aí do Guerreiro Lucas, né, cara? Mano, essa situação aí, rapaziada, mais uma vez, pra quem tá acompanhando aí os vídeos do canal, né? Não vai ser a primeira, não vai ser a última. Eu acho também que não vai parar isso aí, nunca vai parar, beleza? Vai cada vez mais continuar e aumentar e aumentar até virar uma bola de neve, beleza? E, mano, é isso, cara. É isso, beleza? Esse é o sistema do serviço militar obrigatório. E é por isso, quando me perguntam hoje em dia, né, Farias, qual a chance que eu tenho de servir? Primeiro de tudo, vamos falar de peixe. Quem é teu peixe, cara? Tu conhece quem dentro do quartel? Hoje em dia tá assim, peixada, beleza? Hoje em dia não tem pra onde correr. Você tem que ter peixe aí. É lógico, existem as exceções, beleza? Mas, se você quiser entrar de boa ali, sem ter esse tipo de problema, tenha um contato. Igual o Lucas falou, beleza? Vá atrás do teu peixe, vá lá falar com ele, beleza? Pra ele poder fazer essa ponte pra você. Uma observação aqui que eu quero relatar nesse vídeo, antes que acabe aí interpretando de uma maneira aí e comece a encher o saco, beleza? Todo o quartel, na verdade, toda a profissão, né? Tem os bons profissionais e os profissionais ruins, beleza? Então, cada quartel é um quartel. Cada região é uma região. Lucas, não são todos os quartéis que são assim, graças a Deus, né? Então, tem alguns quartéis, cara, que são bastante rigorosos, bastante padrão. São ali, cara, detalhados. Mano, é tudo direitinho, tudo bonitinho, beleza? E até existe meritocracia. Se você for no padrão, se você for um cara desenrolado, se você tem várias atividades ou até mesmo experiência profissional e já trabalhou em alguma área aí que possa agregar pra esse tipo de quartel, mano, é bom demais pra sua seleção aí. Você pode acabar sendo designado pra poder servir. Porém, tem outros quartéis, igual esse aí que você caiu, beleza? Que acontece esse tipo de coisa aí, mano. E, infelizmente, é bastante frustrante. Você ficar na reserva, eles te ligarem de uma hora pra outra dizendo que você conseguiu ficar, vá correndo pra dentro do quartel e leve isso tudo, você vai lá, pega dinheiro do seu bolso, gasta 400 reais, mano. 400 reais hoje em dia é um dinheiro, beleza, rapaziada? Todo mundo aí, depois que passou na pandemia, sabe como é que as coisas estão difíceis, né? Gasta 400 conto lá e aí, do nada, vai ver um cara, vem aí, cara, foi dispensado aí, já era. Se precisar, nós vamos ligar pra ator aí e vai, só vai pra casa. E aí, rapaziada, o que vocês fazem? Deixa aí nos comentários o que eu quero saber, beleza? Então, vem aqui compartilhar. Essa situação não vai ser a primeira, não vai ser a última, como eu falei. Sempre que vocês desabafarem, tanto lá no grupo do Discord, lá, se você não entrou, entra lá, beleza? Quanto aqui nos comentários, eu vou dar voz e vez pra vocês. Por quê? Porque aqui no canal tem o intuito disso, né, mano? Dar voz e vez pra vocês. E vai que alguma pessoa aí, ultra mega blast, que tem super influência, dentro das forças armadas, assiste esse vídeo aí e fala, mano, eu vou acabar com essa cachorrada aí e agora vai ser tudo padrão, todos os quartéis padrões. Acho difícil, mas vai que acontece, né? Então, rapaziada, vamos estudar, beleza? Não tem pra onde correr, você que quer ser militar, você que tem vocação pra ser militar, não desiste, não desanima, não fica frustrado. Eu sei que a situação é chata, beleza? Você gastou dinheiro, investiu o seu tempo que você dedicou aí pra ir nessa cachorrada aí, né? Mano, acontece, quer dizer, já aconteceu, não tem como voltar atrás e mudar essa situação, beleza? Já aconteceu. Então, mano, estuda pra concurso público. Concurso público, cara, só depende de você. Se você estudar muito, se você se esforçar, se você correr atrás, você consegue passar. Por quê? Porque depende somente de você. No serviço militar, não. Depende dos outros, beleza? Vai depender de um peixe, vai depender aí de um conhecido, não sei o quê, não sei o quê. Sabe como é o sistema? Estudo não, cara. Tanto pras forças armadas, quanto pras forças auxiliares, Exército, Marinha, Aeronáutico, Bombeiro Militar, Polícia Militar, depende somente de você. Então, cara, vamos lá estudar, beleza? Corre atrás aí dos seus sonhos. Claro, se você quer ser militar, se era apenas uma fase aí que você tá passando agora e colocou aí as expectativas, né? Apostou dizendo que ia dar certo e acabou não dando. Mano, se você não quer isso pra sua vida, aí você procura aí o que você realmente quer, o que você se identifica e, ó, mete marcha, beleza? Agora, se você tem vocação, né, cara, pra ser militar, estuda, cara. Esse é o bizu do vídeo de hoje. Tamo junto? Então, rapaziada, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí pra votar, se inscreve no canal agora que não for inscrito. Se inscreve no meu segundo canal aí, canal secundário. Vou deixar o link na descrição e também nos comentários fixados. Tamo junto? Um forte abraço, fica com Deus. Progresso sempre. Fui!